Esta proposta procura corrigir alguns erros detectados no PDP quanto ao procedimento de introdução de propostas ou também de versões dessas propostas e esclarece atribuições do staff e dos moderadores a esse respeito. Além disso, resolve um problema recorrente que eu já referi várias vezes ao longo dos anos, que limita arbitrariamente a extensão de alguns dos campos da proposta. O procedimento aplicado no sistema de políticas, de fato, não coincide com o que descreve o PDP e, portanto, não cumpre com ele. E eu entendo que não é uma coisa que é feita de má vontade, mas, de fato, eu acho que é mais eficaz a forma como estamos fazendo, mas não podemos deixar de acertar a norma, a realidade de como operamos. ou mudamos o procedimento e ajustamos a norma, ou mudamos a norma para cumprir com o que está ocorrendo no procedimento. O procedimento incorpora um texto no qual só será revisado o texto da política e não seus méritos, que parece que não é suficientemente claro qual é a função concreta do staff e os moderadores a esse respeito, o que gerou muitas vezes choques de se uma proposta é aceitável ou não. E, finalmente, se põe apelações e mais apelações, quando o que caberia esperar era ter uma clareza de nossas normas, porque é o que podemos pedir em qualquer tipo de lei, porque a norma não é mais do que uma lei de como é que a gente lida com esses aspectos. Também fala de política, que é menor, mas também importante. Já tivemos duas propostas que foram arrumando isso em outras partes do PDP, quando se refere a uma versão, de alguma forma, ao falar de política e não de versões, estamos indo também contra o PDP e descumprindo mais uma vez. E resolve um problema recorrente, que já referi, que é que tem alguns campos, em concreto, acho o assunto de justificativa e o resumo, que são muito limitados e, às vezes, fica faltando espaço para mais duas sentenças para que a proposta possa ser entendida. Vamos estender um pouco mais na parte da justificativa do ponto mais importante, porque depois o texto da proposta é bem simples. A revisão a qual se refere o PDP é só editorial e procura facilitar a compreensão pela comunidade. Nisso concordamos, mas o que procuramos é que essa recomendação é que os maneiradores ou o staff possam dar recomendações, o autor pode ter uma interpretação diferente e se procura que a comunidade discuta, entenda se isso bate com o que entende o autor ou não. Esse é o conceito do consenso, nem os moderadores nem o staff podem pedir uma correção a uma versão de uma proposta ou rejeitá-la. O contrário é uma censura prévia e é uma subjetividade de uns poucos diante da comunidade, que é quem realmente deve discutir a totalidade da proposta. Em nenhum dos casos, o PDP, nem este, nem o que tínhamos antes, atribuía nem pretendia atribuir aos moderadores a capacidade de decisão da adoção ou rejeição de uma proposta para discussão. Isso significaria uma subjetividade prévia de uns poucos diante da comunidade. No PDP, a comunidade é soberana, só a comunidade pode rejeitar um texto. E nisso é que se baseia o conceito. O PDP deve ser muito claro quanto às atribuições dos moderadores e do staff, e só cabe a eles aquilo que está explicitado. De outra forma, entramos na subjetividade de que diferentes moderadores, em um momento dado, podem ter uma mesma proposta, ver uma mesma proposta de formas diferentes. Deve-se entender que qualquer aspecto ligado direto ou diretamente com os recursos numéricos da internet está dentro do âmbito do PDP. A priori, certamente, se alguém pretender uma proposta para determinar o sexo dos anjos, certamente não está dentro do PDP. E entendo que, mesmo que não esteja explícito no PDP, poderia ser recusada pelos moderadores. Isso é muito evidente para todos. Além do mais, a diretoria tem um último passo, que é a ratificação ou não de uma proposta. Isto é, que mesmo que uma coisa que a comunidade quiser aceitar vai contra os interesses dos membros do Lognic como organização, aí tem um passo para limitá-lo. Tudo isso foi confirmado pela própria comunidade desde 2020. Quando se discutiram, acho que em concreto, três propostas diferentes para incorporar um processo prévio à adoção de propostas. E, até hoje, a comunidade sempre recusou. Se a comunidade recusa uma censura, rejeita uma censura prévia, um processo prévio de adoção, não faz sentido que esse processo possa ser feito por uns poucos moderadores. Os RIR são estabelecidos pelo ESP2, aí está o link. E, justamente, uma das atribuições em discussão agora, que vai ser atualizado, esse documento, em consequência do que ocorreu com a Frenic, é que não se trata apenas de incorporar um RIR, mas de garantir que ele mantenha os padrões de processo automático e bottom-up. E qualquer censura prévia deixa de ser bottom-up imediatamente. Qual é o texto proposto? Eu coloquei do lado esquerdo o texto atual e à direita, com azul, as mudanças. Como é curta, eu vou ler. As versões das propostas devem serem encaminhadas por meio do formulário que está nessa URL. O formulário não poderá limitar a extensão dos diferentes capítulos. Automaticamente, o sistema de políticas desatribui código de identificação, é como está sendo feito. Os moderadores e o LACNIC poderão revisar e sugerir melhorias na redação, sendo uma faculdade exclusiva do autorso aceitação. O tempo para revisão e publicação, isso é em azul, mas não muda, é de duas semanas, etc. O resto praticamente não muda. Só tem a questão de que há um motivo de evitar a adoção de uma proposta flagrante, que é quando uma proposta claramente não cumpre o código de conduta. Eu acho que isso é evidente, acho que nem precisa ser colocado, mas por via das dúvidas o coloquei. Com a exceção de Arim, que tem um pseudo-PDP com o Comitê de Adoção e Edição de Propostas, o ACNIC, quando os autores uma vez introduziam uma proposta e que gerou até problemas, porque alteraram o que os autores queriam falar, eu fui afetado pessoalmente. Nos demais rios, não se facultam os moderadores nem o staff para uma censura prévia. No caso do RIP, os autores são ajudados, mas são os autores que resolvem e se aceitam as sugestões do staff. Evidentemente, os procedimentos são diferentes para cada rio, mas são comentários importantes. E vou parar aqui porque tem uma análise de impacto e depois que Franco apresentar, eu respondo. Obrigada, Jorge. Vamos convidar Franco Cabreira, do staff do LACNIC, para apresentar a análise de impacto. Vou apresentar a análise de impacto da proposta, a análise que fez o staff da proposta. A análise de impacto da proposta, a análise de impacto da proposta, a análise de impacto da proposta. Obrigada. Obrigada. Para começar, comentários do staff. A proposta de que os campos não tenham limites é contra de que a comunidade possa discutir as propostas. O limite hoje é 20 mil caracteres, aproximadamente 10 a 12 páginas. Acreditamos que é mais do que suficiente para que uma proposta que procura o envolvimento da comunidade. Acreditamos, sim, que os moderadores têm que ter a faculdade de rever a adequação de uma proposta ao PDP para garantir que o recurso da atenção da comunidade se foque em propostas relevantes no âmbito do PDP. Tudo está ligado direto ou indiretamente com os recursos numéricos da internet. Por exemplo, propostas de roteamento do BGP estão indiretamente ligadas aos recursos numéricos e não fazem parte das discussões que deveriam se incluir no PDP. Porque propostas de regulamentar o preço do mercado secundário de IPs estão diretamente relacionadas e também não deveriam se fazer parte do PDP. Em função do exposto na sessão de comentários, preferimos não emitir recomendações sobre esta proposta. E quanto ao impacto no sistema de registro ou outros sistemas, não é analisado. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Franco. Jorge, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Podem voltar os meus slides, por gentileza. Um minuto. Bom, não vou repetir o que Franco falou, porque isso era o que queríamos justamente quando ele falava. Tem limites inferiores, eu não me referia ao de 20 mil em concreto, mas para qualquer caso, poderia se apresentar uma proposta para rever uma sessão completa do manual. Isso não caberia ao do manual completo e, de fato, há uma recomendação que diz que precisa-se fazer uma revisão completa da totalidade do manual de políticas, o que elimina a possibilidade de fazer essa revisão. Então, teria que se rever o sistema de políticas. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que os autores somos os primeiros interessados em que se complete uma proposta e procuramos que seja o mais completo possível e curto possível, mas, às vezes, faltam duas linhas. E a decisão de se uma coisa cabe ao PDP ou não é da comunidade. Eu já expliquei isso antes e não vou insistir. E aqui eu coloquei uma captura de tela, onde mostra que alguns campos têm um tamanho bem inferior. E eu acho que, de fato, em duas das propostas que eu fiz, vou apresentar hoje, eu tive que resumir o texto de uma forma que ficou pouco entendível ou dividi-lo na justificativa quando cabia em uma outra parte. Com isso, eu posso concluir. Obrigada, Jorge. Começamos agora o tempo de discussão. Convidamos vocês para compartilhar suas dúvidas, opiniões ou comentários sobre a proposta apresentada. E, como sabem, a sala tem dois microfones. Então, podem se aproximar deles. Para quem está de forma remota, podem participar pelas perguntas e respostas do Zoom. E alguém do staff pode ler suas perguntas ou podem levantar a mão e pedir a palavra. Cada uma pergunta tem dois minutos para ser feita e dois minutos para ser respondida. Vamos cronometrar o tempo. Queremos lembrá-los de que temos tradução simultânea. Por gentileza, então, falhem na sua língua nativa de forma pausada e assinalem o seu nome e a organização a qual pertencem. Arturo Servim, da Google. Sou 100% contra da proposta. A primeira razão é porque não podemos estar discutindo propostas sem fundo. Não podemos gastar nosso tempo em consertar pontos e vírgulas. Consertar políticas com mudanças editoriais é não. Todos os que estamos aqui somos voluntários. Temos muito pouco tempo para trabalhar e resolver os problemas que realmente são um problema para a região. Então, ficar perdendo tempo para ver se tem uma vírgula, se o PDP é dessa forma ou não. Se são coisas que precisam ser consertadas, mas não são fundamentalmente importantes. Tem algum problema? Não, realmente. A primeira razão pela qual eu sou contra é porque eu me recuso a rever propostas de comentários editoriais que, de fato, não resolvem nenhum problema. E, segundo, é que isso é como micromanagement. São 10 caracteres, 20 caracteres. São todas coisas operacionais que o staff do LACNIC pode fazer perfeitamente. E não precisa que a gente venha aqui e sente meia hora, 45 minutos, para discutir uma coisa que poderíamos usar o tempo para fazer outra coisa. Então, sou contra a política. Espero que as pessoas comecem a levar em conta que o pior inimigo do bom é a perfeição. Estamos procurando fazer o PDP perfeito. Não precisamos do PDP perfeito. Só temos que resolver os problemas que geram problemas. E pontos e vírgulas não geram problemas. Arturo, não são pontos e vírgulas quando evitam que algumas propostas possam ser adotadas. E são propostas importantes. Hoje vamos ver uma delas e vou explicar depois. Não são as pessoas, a comunidade, é o staff. Por isso é assim. Então, a questão do micromanagement, você tem razão. Eu sugeri muitas vezes ao staff que pequenas mudanças editoriais deveriam ser corrigidas por eles. E a resposta foi, mande uma proposta. E das mudanças editoriais em outras regiões, estão se fazendo mudanças editoriais para acertar leituras que não são coerentes do Manual de Políticas. Tomás, com a palavra. Tomás Lynch, ex-moderador do Fórum Público de Políticas. Eu sou contra a proposta. Os moderadores têm muito trabalho a fazer. Parece que não estão fazendo nada aí. Mas para preparar-se para tudo isso, ele leva muito tempo. Uma enorme leitura, há muito tempo de leitura, de análise de impacto, de e-mails. Acho que deve haver um filtro. Não há censura prévia quando não tem nada a ver com o Manual de Políticas ou o próprio PDP. Isso de dizer indiretamente ou diretamente relacionados com os recursos alocados pela internet. Eu proponho a 719, a RGFC 719, passo como proposta de política para discutir. Chegam os e-mails e todo mundo pergunta o que é isso. O Arturo fica com pressão alta e todo mundo termina doente. Obrigado, Tomás. Sim, eu insisto. Há ocasiões em que evitamos propostas que há sentido. Quem decidir isso é a comunidade. Adiante, Nicolás. Obrigado, Nicolás Antonello. Falando 500% como capacidade pessoal. Jordi, nós nos conhecemos há anos. Às vezes, eu acho que você faz um DDoS ao PDP. Acho que estou 100% contra ou 200% contra a proposta e vou fundamentar aqui os meus motivos. Acho que você comete alguns erros na justificativa da proposta. Acho que é importante destacar isso. Um deles é, na sua referência ao modelo bottom-up, dizer que os moderadores podem rejeitar uma proposta porque ela não se ajusta ao que eles entendem que é uma proposta correta ou que pode avançar no processo no PDP. Isso não é correto. Os moderadores são eleitos pelo processo bottom-up. Os diretores do LACNIC também são eleitos pelo processo bottom-up. O LACNIC foi criado por meio desse processo e o PDP também é um processo bottom-up. As políticas entram por causa desse processo e são aprovadas também por esse mesmo processo. A diretoria última que aprova tudo isso. Mas mesmo se não fosse assim, se estivesse no meio, não estivesse no final de tudo, não quer dizer que estaria errado e que não seria bottom-up, porque foi definido assim. Não podemos argumentar que uma coisa que está no processo está violando o processo porque não seguiu o processo. Eu já falei muitas vezes a palavra processo. Isso em primeiro lugar. O do SP-12, eu nem vou me referir, porque eu acho que você disse no início, está bem. como se cria um rir, mas diz só isso. Só isso. E depois, não posso fazer outra coisa que concordar com o Arturo. Além do que, é uma parte que você falou que não contaram o limite. Todos que somos técnicos sabemos que é impossível colocar um campo com capacidade infinita. Tem que ter um limite. Não se pode declarar um campo sem limites. E o microfone tem dois minutos de limite. São os moderadores que me limitam, não você. Hoje a coisa está quente aqui. Agora vou arredondar, porque já me tirou... O Ariel já me tirou uns segundos. Concordo com o Arturo. Nós temos que ser um pouco mais... Um pouco melhores administrando aquilo que discutimos e o tempo que nós investimos nisso. Temos pouco tempo. Vamos tomar as perguntas do microfone e já fechamos. Ricardo Patara. Estou contra a proposta. Acho que são dois problemas principais indicados pelo autor. Os limites dos campos. Mas aí entramos em uma questão muito técnica, muito particular. O autor indica que há um descumprimento aos que ele se refere a isso. Mas também não está indicado no processo de PDP. Ou seja, a forma de enviar a proposta, de preencher os campos. Se é um detalhe técnico, deve-se falar com o NACNIC. Não é preciso escrever na proposta. Hoje eu tento fazer um envio de proposta. E, bom, ter algum campo que não me permite, por causa de um caractere em português, eu tenho que lançar uma proposta para permitir o uso do caractere em português ou em chinês? Não, não é possível. Não é necessário que seja isso na proposta. Então, por isso eu sou contra. Acho que os moderadores têm um papel de revisores justamente para evitar a perda de tempo com aquilo que não é adequado ao contexto. Sobre a proposta que você mencionou antes, que foram rejeitadas, eram boas ideias. Primeiro, deve ser discutido na comunidade. Se discute se a ideia é válida ou não, se é apoio ou não. Mas para não mal gastar o tempo com uma coisa que não é do interesse da comunidade. As propostas não foram rejeitadas. Não houve consenso. Acabaram dormindo. Ficaram aí. Mas eu acho que vale a pena voltar a isso. Ricardo, eu posso garantir que, antes de levar isso a uma proposta, a questão da longitude dos campos, várias vezes eu me queixei. Me queixei há anos, mas me queixei várias vezes. Isso nunca se resolveu. Eu tive a paciência de esperar anos antes de apresentar uma proposta. Ariel, com a palavra. Bom dia, boa tarde. Ariel, ex-moderador do fórum, eleito por ampla margem. Antes eu disse, antes de vir aqui no microfone, eu disse que eu queria economizar tempo. Vamos tentar fazer a mesma coisa agora. Eu sou o contrário à proposta. A única coisa que eu gosto da proposta é a parte que diz que temos que tirar a palavra política e substituí-la por proposta. Também temos que tirar a palavra de outros lugares. Vamos continuar insistindo nisso. Mas me dói muito, eu já venho falando sobre isso nos fóruns, me dói ouvir que cada moderador vai interpretar as coisas diferentes e vai considerar coisas diferentes segundo para onde vem ou para onde vai. Sabemos que nós trabalhamos muito, ou seja, de acordo com o tipo de trabalho de moderação, que é um trabalho artesanal. De outra maneira, nós substituiríamos com um robô, já dissemos isso muitas vezes. De fato, eu sempre dou o mesmo exemplo, mas numa das suas propostas, há vários anos atrás, eu tive que decidir se o fator de agregação ou desagregação da tabela de roteamento atual era muito ou pouco para saber se determinados prefixos se duplicavam ou não. Era algo muito subjetivo. E isso tinha a ver com a decisão de que se uma proposta entrava ou não no PDP. Isso era totalmente subjetivo. Claro, nós somos humanos e dependemos de um contexto muito particular. Podemos nos enganar. Mas sempre houve, me corrija se eu estou errado, sempre tivemos diálogo com os autores, com cada uma das pessoas que vieram até nós, com o staff. Eu sei que fizemos junto com o Tomás, sei que os atuais também fazem um trabalho excelente de comunicação com todas as partes. Mas para isso é que a comunidade nos elegeu. Então, mesmo estando contra a proposta, acho até um pouco agressiva para os atuais moderadores e também para os anteriores. Nada mais isso. Posso dizer que, de fato, costuma haver muito diálogo, mas sempre que estamos aqui, quando as propostas se apresentam e são rejeitadas porque não estão de acordo com o PDP, acaba o diálogo aí. Numa delas, eu estive esperando seis meses ou um ano por respostas a perguntas que eu fiz e nunca recebi. Bom, particularmente falando sobre os moderadores, eu tenho quatro horas de ligação telefônica aqui registrados no meu telefone e conversa contigo, o que confirma que há subjetividade. Por isso, esse papel não deve ser dos moderadores, e sim da comunidade. Pablo Fritz, eu sou contra textos de campos ilimitados. Qualquer coisa ilimitada, sou contrário a isso. Se o campo é muito pequeno, eu preciso fazer uma proposta para aumentá-lo. Em nível pessoal, eu li muito poucas propostas. propostas, admito isso, e se tiver mais de um parágrafo, não leio mesmo. Na verdade, a sua proposta era o triplo do que eu costumo ler. Campos ilimitados, acho que não. Se o campo fica muito pequeno, é preciso acrescentar ou acrescentar talvez um resumo, e depois um lado onde alguns leem, depois outro com mais texto para outros. Oscar Robles, diretor executivo do LACNIC. Duas precisões. Você usou a referência ao ICP-2. Eu acho que não é adequado. O ICP-2 fala sobre um processo bottom-up, mas não estabelece critérios específicos. Não há algo como direitos absolutos, e, logicamente, deve haver mecanismos para conter frivolidades, superficialidades ou propostas que são intranscendentes. Quanto ao que você mostrou no limite de 400 caracteres ou 4 mil caracteres, eu acho. Não me lembro. Não, eu acho que 200 pessoas discutindo sobre esse assunto, porque uma proposta não pode se reduzir na sua justificação a menos de duas páginas, eu acho demais. Agradeço a paciência dos moderadores, de todo o meu staff, que tem que atender esses processos, e que na falta de um mecanismo adequado de filtragem de propostas, temos que dedicar tanta gente, tanta energia e tanto tempo a propostas que acho que não trazem benefícios para o desenvolvimento da nossa região. Obrigada. Estamos te ouvindo. Me chamo Aristóteles Dantas, e queria trazer uma reflexão sobre o sentido que faz o Jordi apresentar uma proposta em um outro momento, essa proposta não ser aprovada pela Assembleia e no momento seguinte ele querer mudar toda a política porque a proposta que ele trouxe para essa Assembleia não foi vitoriosa. Não me parece ser nada republicano a proposta que estamos aqui a falar. Então, eu sou muito contra a proposta que ora está sendo ventilada pelo Jordi. E para concluir, parabenizar os moderadores atuais e todos os que já passaram que vêm enfrentando as milhares de propostas que o Jordi traz com seus fundamentos e que infelizmente ou felizmente não têm sido aprovadas por essa Assembleia. Eu acho que há necessidade de compreensão que talvez a Assembleia não esteja com o mesmo pensamento que o Jordi tem proposto e que talvez você necessite entender qual é realmente o objetivo do LACNIC, dos RIS e das pessoas que compõem toda essa comunidade técnica. Muito obrigado. Acho que você está enganado quanto à minha intenção. Se eu estou apresentando essa proposta porque não me apresentaram propostas, não é o caso. Eu apresento propostas depois de muitos anos nos quais eu vejo que algo não está funcionando corretamente. Tentamos dialogar para resolver de outra maneira. Mas, como eu digo, muitas vezes me dizem a resposta que eu obtenho é essa. Apresente uma proposta. Muito obrigada a todos os que apresentaram suas consultas. Obrigada, Jordi. Vamos dar um aplauso primeiro para ele. Vamos medir a temperatura da sala para levar em conta na hora de medir o consenso. Se na ferramenta do Zoom aparece a palavra votação, lembrem que não estamos fazendo uma votação. Simplesmente fazemos uma sondagem para ver a temperatura da sala. Vamos seguir adiante com a sondagem. Para aqueles que participam presencialmente, o staff do LACNIC vai fazer a contagem. Podemos habilitar aqui o poll na sala do Zoom. Levantem a mão, por favor, para aqueles que estiverem a favor desta proposta. Muito obrigada. Muito obrigada. Podem descer a mão. Levantem a mão, aqueles que estão contra esta proposta. Vamos lá. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.